É primavera na Mantiqueira. A sétima reportagem da série especial mostra uma flor que se adaptou muito bem ao clima da serra e que a estação também é das aves. A estiagem deu uma trégua, o ar está mais puro e as flores mais bonitas. Primavera, sinônimo de fertilidade. A estação entre o inverno e o verão é muito celebrada na Serra da Mantiqueira. Escolhemos para esta reportagem exemplos típicos da estação que geram renda e emprego e que são totalmente integrados à natureza. O colorido especial na paisagem vem da lavanda, planta que não é nativa do Brasil, mas que se adaptou bem à serra. Por que a lavanda se adaptou tão bem à Serra da Mantiqueira? Difícil dar essa resposta, né? É uma benção isso. A gente nunca vê lavanda no Brasil, lavanda é uma planta francesa. E a Serra da Mantiqueira tem essa mesma característica, ela não é tão longe assim do mar. E a gente vai ter a serra aí variando de 1.200 a 2.000, até 2.500 metros de altitude. A produção na fazenda em Monte Verde começou em 2004. É orgânica, não usa agrotóxicos e nem irrigação artificial. A colheita na primavera tem que ser feita com cuidado para que brote de novo. Da lavanda se extrai o óleo, usado na indústria farmacêutica e de cosméticos. O litro deste líquido rende ao produtor mais de 200 reais. Austroeméria ou astroméria são os nomes desta flor também cultivada na Mantiqueira. Estamos na zona rural de Munhoz. A produção por aqui começou bem pequena em 2005 com apenas quatro estufas. Com o passar dos anos, as flores foram ganhando mais espaço. E hoje já são mais de 300 estufas. E daqui são vendidas para todo o Brasil. Essas lindas flores cultivadas nessa serra maravilhosa, que nos proporcionou esse ótimo clima ameno durante todo o ano, e principalmente agora na primavera. São 30 variedades. Uma aquarela de cores. Branca, amarela, laranja, vermelha, cor de rosa, roxa. Algumas são bicolores. Todas têm os risquinhos nas pétalas, como se tivessem sido pintadas por um artista. A flor foi responsável por trazer Manuel para o sul de Minas. Ele trocou as fábricas de São Paulo pelo trabalho no campo e diz que acertou na escolha. Eu conheci bem sobre a parte rural, sobre flores, me interessei, gostei. E não troco aqui por cidade grande nenhuma. Além da beleza, as austroemérias são resistentes. Duram até 15 dias no vaso. É a flor ideal para ter em casa. Colorido especial que também tem este passarinho, o saíra lagarta. É uma das 500 espécies catalogadas da Serra da Montiqueira. Assim como a flor, é na primavera que as aves estão mais vistosas. A primavera é a melhor época porque a maioria das espécies estão em atividade reprodutiva. Ou formando casais, ou já começando a cuidar de filhotes, fazendo índio e tal. Cassius Clay Santos. O nome é de boxeador, mas a atividade é muito diferente. Ele traz grupos para observar aves no Parque Nacional do Itatiaia. Ele diz que estão catalogadas pelo menos 500 espécies na mantiqueira. Esse que a gente acabou de ver é o sabiá? Esse é o sabiáuna. O sabiáuna. Ele é uma espécie mais de mata? É uma espécie tipicamente florestal. Inclusive não é comum a gente observar essa espécie numa área dessa, né? E o que será que ele está fazendo por aqui? Provavelmente está se alimentando de insetos, que a gente teve revoada de Itanajura de formigas agora há pouco. E ele está na estrada provavelmente para pegar esses insetos. Para observar, as roupas precisam ser discretas. Nossos movimentos, mais ainda. O mesmo som que vem do pássaro, vem deste gravador. É assim que conseguimos atrair as aves. Quem aparece é a surucuá variado, que se destaca pela cor vermelha. O sanhá sufrade também veio. Típico da região, ele gosta de frio. Ouvimos o canto alto da araponga, espécie ameaçada. Conseguimos avistá-la numa das árvores. É uma araponga jovem. Seu Zé Mauro ficou fascinado com tanta variedade. Existem muitas aves que são endêmicas daqui, só existem aqui na Serra da Mantiqueira. E eu estou realmente muito impressionado com a quantidade de aves que tem, a variedade que tem. São aves muito bonitas, então a gente acaba ganhando com isso. Dizem que aqui tem Garrincha Chorona. Pelo canto, sabemos que está por perto. Olha ela aí, misturada aos galhos. No grupo, o inglês. É a segunda vez que Greg vem ver passarinho na Mantiqueira. Porque esse contato com a natureza é fundamental para mim, para outras pessoas. Acho que precisa, porque a natureza é uma coisa muito boa. Já no fim do passeio, olha só quem está na porta de casa. O Tucano do Bico Verde, todo o Pimpão. Para observar aves, basta você abrir a janela da sua casa, você já está observando aves. Se você tiver uma árvore em frente à sua casa, você já pode observar aves. Uma beleza atrás da outra é a primavera da Mantiqueira. E amanhã no Jornal DPTV Primeira Edição, a reportagem é sobre o verão na Serra da Mantiqueira. Música